É um trecho Sim, verdade, isso aí é posição oficial do Hegain O Dente das Pedras Sim, verdade, isso aí é um lugar até a concorrência É um lugar de fericire, todo um naiv e aubira Tu és um em toda a fia, ea-o vê a stralificação É assim como eu sou Eu te amo e a vida, mas olha que braços são Eu te amo e o velho Eu te amo e a vida, mas olha que braços são Eu te amo e a vida, eu te amo e a vida E dança fina e canta, acha a canção Na sequência do Style, sem dúvida, é só comparar As melhores músicas reg, só a comprimir aqui na sequência do Style O horizonte meu se perde, rata cinde, nu-i rata Não posso mais traga em mim, pode te-am perdido já Não posso mais traga em braços e não fornir de ti E dança fina e canta, acha a canta, acha a canta, acha a canta Não posso mais traga em mim Se não está aí toca, até a concorrência Ai o meu de fericire, tu te-am naiv iubirea Tu ești om în toată firea, ea îți vede strălucirea Așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se stâng Eu se stâng Eu se stâng Tu ești om în toată firea, ea îți vede strălucire Așa cum sunt, așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se stâng Așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se stâng Așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se stâng Așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se stâng